Olá a todos e bem-vindos mais uma vez à rubrica Tudo em Mercado. Hoje para explicar o que é um múltiplo. Um múltiplo mede algum aspecto do bem-estar financeiro de uma empresa, determinado pela divisão de uma certa métrica por outra. Métricas essas que são ferramentas quantitativas que medem o desempenho de uma empresa. Esta é uma variável utilizada no numerador, que é tipicamente maior do que a de o denominador. Fazendo com que o seu número final seja positivo. Os investidores usam múltiplos para quantificar o crescimento, produtividade e eficiência de uma empresa e consequentemente fazer comparações entre empresas e encontrar as melhores oportunidades de investimento. Por exemplo, o múltiplo pode ser usado para mostrar quanto é que os investidores estão dispostos a pagar por dólar de ganhos, como calculado pelo Rácio de Prenso e Rendimento, PE, ou Price to Earnings Ration. Este rácio mede a valorização de uma empresa na relação do preço atual das suas ações com os seus ganhos por ação, denominado por EPS. Portanto, assumindo que estamos a analisar uma ação com 2 dólares de ganho por ação e que está a negociar a 20 dólares, esta ação tem um PE de 10, o que significa que os investidores estão dispostos a pagar pelas ações o múltiplo 10 vezes o atual EPS. Este é apenas um dos vários múltiplos que podem ser utilizados para avaliação de uma empresa ou setor. Por agora é tudo, esperem pelo próximo Tudo em Mercados. Obrigado e bons negócios.